Ministro, vamos agora à rádio Verdes Campos FM de Teresina, no Piauí. Fábio Brito, bom dia. Muito bom dia, Kátia Sortori. Bom dia, ministro Afonso Florens. Ministro, o estado do Piauí, atualmente, mais de 30 mil famílias são beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, que é desenvolvido pelo INCRA através de assentamentos financiados, tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual. Segundo fontes do governo, aqui do estado, ainda é um número muito pequeno diante da demanda. E aí, sobre isso, eu pergunto, quais os investimentos previstos no Programa Brasil Sem Miséria para o Piauí nessa área? Bom dia, Fábio, da Rádio Verdes Campos e toda audiência em Teresina e região. Dizer a vocês que nós também lançamos o Plano Safra, fizemos uma agenda federativa com o governo do estado, com agricultores e agricultoras. O Piauí tem uma produção expressiva da agricultura familiar, são aproximadamente 220 mil famílias, disponibilizamos no Plano Safra desse ano 300 milhões de reais. Nós temos também uma ação muito forte no Piauí, em parceria do governo federal com o governo do estado, de ações do crédito fundiário, um número muito expressivo de famílias assentadas através do crédito fundiário, não apenas do Programa de Reforma Agrária. O Piauí está incluso no Brasil Sem Miséria. Nós estamos agora concluindo o processo de chamada pública. Muito brevemente, estaremos anunciando resultados definitivos e organizando o calendário de visita a famílias, de distribuição de sementes. Então, a nossa expectativa é que, combinando ações da reforma agrária, do crédito fundiário, do apoio à agricultura familiar com o Brasil Sem Miséria, nós consigamos, na parceria, obviamente, com o governo do estado e com os outros atores, intensificar a produção na agricultura familiar no Piauí, fornecer alimentos baratos e saudáveis para os habitantes das cidades e combater a pobreza no campo e na cidade, Fábio. Fábio Brito, da Rádio Verdes Campos, de Teresina, no Piauí. Você tem outra pergunta? É, ministro, é sobre o programa Bolsa Verde, porque ainda há muitas dúvidas sobre esse programa. Gostaria de saber os critérios que as pessoas podem ser beneficiadas e se o estado do Piauí também pode ser agraciado com esse programa. Com certeza. O programa Bolsa Verde tem como coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e com a participação, obviamente, integrado no Brasil Sem Miséria e com a participação do MDA naquilo que diz respeito à seleção de famílias de assentamentos diferenciados. Ele é constituído de parcelas trimestrais de 300 reais com uma totalização por dois anos de funcionamento, podendo ser prorrogado. E ele é dirigido para famílias que já estão morando em áreas onde há ativo ambiental. E as suas atividades produtivas contribuem para a sustentabilidade desse ecossistema. Nós também fizemos uma primeira seleção na Amazônia Legal. Vamos atingir também a região de Caatinga, de Cerrado. Nas próximas fases, nós já temos 18 mil famílias beneficiadas em 2011 na Amazônia Legal, sendo que 11 mil são de assentamentos, assentamentos sustentáveis. E a nossa expectativa é, já em 2012, avançar em outros biomas, inclusive na Caatinga. Sei que no Piauí nós temos Cerrado, temos Caatinga, temos Mata Atlântica. Então, já em 2012, temos condições de estar também no Piauí. Essa é a nossa expectativa. Muito brevemente, vamos iniciar o processo de seleção, Fábio.